Abertura Educação à distância, mudando realidades Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marco Aurélio, aqui do IFRO, e para esse curso vamos trabalhar com vocês a disciplina de Pesquisa e Inovação Tecnológica e Extensão como Princípios Educativos. Essa disciplina, como todas as outras que vocês já viram, tem atividades que vão ser postadas lá no AVA. Essa atividade, como vocês vão ver aqui no slide, são tarefas, que é aquela atividade onde você vai ter que realmente enviar algum arquivo de alguma tarefa que lhe foi proposta. O fórum de discussão, outra atividade muito interessante, muito importante, onde se troca experiências, se trocam ideias, mediada aí por nossos tutores. E o questionário, que é um tipo de atividade onde você vai postar realmente uma resposta, seja de múltipla escolha, ou seja dissertativa, ou de repente alguma coisa que é proposta para vocês ali. Ok? Então basicamente serão essas atividades. Vou falar um pouco para vocês agora sobre as avaliações, as atividades avaliativas que nós teremos. Serão basicamente, podem ver no slide aí, três. A primeira atividade, ela vale 25 pontos, eu vou descrevê-la aqui a pouco para vocês. A segunda, também 25 pontos. E por último, a avaliação presencial, valendo 50 pontos. E depois nós teremos, obviamente, a nossa nota final. Funciona da mesma forma, acredito eu, como nas outras disciplinas, os componentes curriculares. Próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é onde nós vamos buscar informação. Então vocês vão ver aí, está aí no slide ainda, a linguidoteca. Lá você vai encontrar os textos para o seu estudo. Aí eu ressalto uma coisa importante, se puder voltar para mim aqui. Que é o seguinte, não é o único texto, não são os únicos textos que vocês vão pesquisar. Você tem que pensar o seguinte, ali está como um material de apoio para vocês. Vocês podem tranquilamente buscar outras fontes. É muito importante que vocês busquem outras fontes. Um dos objetivos do nosso curso é a própria construção do conhecimento. Então ali é um texto base, é um material inicial de apoio. Então, tanto que vocês podem observar lá na emenda do curso, tem as biografias, que são as básicas complementares. Então, costumem ler aí tudo que for possível, dentro do alcance de vocês para isso. Se voltarmos lá para o slide, vocês vão ver quais são as etapas aí do nosso curso. Então, por exemplo, nós vamos começar aí, no dia 15 do 7, nós teremos uma atividade 1 valendo 25 pontos. É uma tarefa avaliativa sobre inovação, que eu vou dar detalhe para vocês nas nossas aulas lá. No dia 15 do 7 a 12 do 8, nós teremos a segunda atividade avaliativa, que é exatamente sobre simuladores e aplicativos, que também será dado mais detalhe para vocês. Aí nós temos também a nossa atividade 3, vale 50 pontos, é uma prova presencial. Aquele mesmo procedimento, o agendamento, etc. Nessa atividade presencial, é justamente o que está na emenda mesmo, as unidades de 1 até 6. Caso você perca a emenda, tem que agendar aí a segunda chamada. E aí nós temos, caso ainda você não consiga a obtenção de 60 pontos, pelo menos nós teremos aí o exame final depois. Mas aqui não vai precisar, né? Pode voltar para mim, por favor. Ninguém vai precisar do exame final, porque vocês são alunos bem dedicados, então eles estão aí. Mas claro, tudo isso, com qualquer dúvida que vocês estiverem, é só entrar em contato com a gente, com os tutores, né? Que a gente pode esclarecer para vocês, ok? Vou dar detalhes um pouquinho de alguma avaliação, né? Como vocês podem ver no próximo slide, né? O que vai ser visto e o que vai ser cobrado aí para vocês em cada um, né? Nós condensamos a unidade 1 e 2. A unidade 1, ela fala sobre a importância da pesquisa na sua formação, né? Que eu vou falar na unidade 1 e 2, vou falar na aula 1, que vai ser o nosso próximo vídeo, né? E depois a insensibilidade do ensino, pesquisa e extensão. Quais serão as atividades da unidade 1 e 2 que correspondem à nossa primeira aula? A importância da atividade de pesquisa na formação do pedagogo como um fórum e uma atividade lúdica, que é aquele que vocês vão gostar aí, que é um joguinho de caça-palavras, né? Isso será do período dia 15 a 22 do 7. Na unidade 3 e 4, que eu vou dar mais detalhes na nossa aula 2, a inovação e propriedade intelectual, né? E inovação ao longo dos anos. Nós teremos uma tarefa avaliativa disso daí, sobre inovação, né? Vai ser aberta aí do dia 23 a 30 do 7. Essa tarefa, ela é avaliativa daquela que eu já falei para vocês, que vai valer 25 pontos, que eu também vou dar detalhes na nossa aula 2. A unidade 5 é extensão tecnológica, né? Teremos como atividade para ela um questionário, né? Estará aberto do dia 31 do 7 a 7 do 8. E por último, a unidade 6, que é o uso de tecnologia aplicada ao ensino, pesquisa e extensão. Nós teremos duas atividades, né? Elas somadas vão dar aí os 25 pontos. A tarefa avaliativa de simuladores e uma tarefa avaliativa de aplicativos, né? Que vai de 7 do 8 a 12 do 8, né? Então, basicamente, pode voltar para mim aqui. Basicamente, essa é a distribuição da nossa disciplina, né? E, como eu sempre falo para vocês, né? Vocês, qualquer dúvida, entrem lá no fórum, entrem em contato com os tutores, entrem em contato comigo, né? Que a gente pode esclarecer vocês, né? Agora, eu vou dar mais nas minhas próximas aulas, né? Eu vou dar mais detalhes de cada unidade dessa e como serão os próximos avaliativos. E, principalmente, dar detalhes dos nossos textos base, né? Daquele nosso material de estudo, em que eles podem ajudar vocês nessa nossa disciplina. Certo? Um abraço a todos e bom estudo. Educação à distância. Mudando realidades. Mudando realidades. Mudando realidades. Mudando realidades. Mudando realidades. O que é isso?